Recebi esse tablet essa semana, uma caixa bem grande, não é tão leve, vem cheia de acessórios como essa capinha aqui. E ele custa seus quase mil reais e passou direto, como vocês podem ver no rastreio. Então, não é o fim das importações, mas que tá bem tenso, tá? E eu vou comentar com vocês um pouco mais sobre esse assunto e dar minha opinião definitiva, sem ironia, sem videozinhos só pra ganhar like. Então, bora lá! E aí, galera, como é que vocês estão? Então, mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior, e sim, esse aqui é um canal de tecnologia e tem muita coisa importada da China, mas 90% dos meus produtos não vêm da China. Eu compro a maioria já no Brasil ou no Paraguai. Esse tablet aqui veio da China porque a Blackview me enviou, e no Paraguai as pessoas trazem de carro, né? Chega na Santa Efigênia, chega na 25 de março. Esse tablet aqui passou essa semana, e tá tudo sendo bloqueado mesmo, tem uma pressão fortíssima pra taxação. O governo atual é a favor da taxação e mandar todo o nosso dinheiro de consumo para a China e não priorizar a fabricação nacional, a indústria nacional, o comércio nacional, não é uma coisa tão inteligente assim. A gente não quer que toda a nossa riqueza vá pra China em troca de um tablet que custa 200 reais mais barato. Isso não é esperto, porque vai gerar uma crise de empregos e uma crise de renda mesmo no Brasil, porque as empresas vão fechar, as pessoas vão ficar sem emprego, a China não vai contratar todo mundo porque a China fica na China, e a gente tá no Brasil. Então não é interessante que o velho da Havan, por mais que você não goste dele, eu não gosto dele, que a Luísa Trajano, por mais que ela fale blabuseiras pra todos os lados, que a Ambev, que fraudou 40 bilhões de reais, vai uma falência. Não é interessante que a gente não compre deles pra comprar da Shein, pra comprar da AliExpress, pra deixar o Jack Ma mais rico, pra deixar a China mais rica. A gente tem interesse sim em deixar o Brasil mais rico. Só que o problema não tá na nossa ponta. Com certeza não é esse tablet aqui que vai resolver o problema do Brasil, não é a camiseta que você importa da China, não é o seu vestido da Shein. Temos outros problemas estruturais na tributação brasileira que favorece muita classe mais rica e precariza muito o nosso poder de compra, sempre baixa mais o nosso poder de compra e a nossa qualidade de vida no geral. A gente não pode comprar uma roupa melhor, a gente não pode comprar uma roupa mais bonita porque custa muito caro. E aí a Shein, aí o AliExpress, é muito mais interessante. Mas não é do interesse geral da população brasileira que a China fique mais rica e o Brasil mais pobre. Só que a gente já paga muito imposto, principalmente no consumo. A gente paga muito imposto no consumo. E não só a gente, porque o imposto, o ICMS, é repassado pra gente. O empresário paga o ICMS, ele paga o ISS. E tem que aumentar o produto porque senão ele não vai conseguir lucrar, ele vai à falência. Então a gente tem que diminuir esse imposto de consumo. E o imposto de 60% em cima da Shein, em cima do AliExpress, é ridículo. Foi feito lá em 1981, quando não... 1980, quando o Figueiredo era o presidente, o líder aí do Brasil, o chefe do executivo. É muito antigo, não existia e-commerce naquela época, não existia AliExpress, não existia Shein, não existia nada. Não existia internet, basicamente. Agora, vamos apertar um pouco mais nessa questão. Teoricamente era pra tudo ser taxado, só que na prática passava porque a gente nem tem auditor fiscal o suficiente. Tá sendo muita coisa devolvida pro AliExpress, pra Shein, pra Shopee, e essa é a pior parte. Porque o Estado tá perdendo tempo, tá gastando dinheiro, pagando o funcionarismo público mais caro que tem, que é a Receita. O auditor fiscal tá ali junto com o juiz, junto com o promotor. É cara essa mão de obra pra não arrecadar nada. Porque sim, é no celular que eles arrecadavam mais e o celular não tá passando, o talento não tá passando. Coisas baratas, eu recebi essa coisinha aqui do Naruto, outras coisas mais baratas, SSD, capinha de celular, tá passando de boa. Coisas mais caras e maiores não estão passando com facilidade. Celular tá praticamente impossível de importar, apesar que passa um ou outro. Tablet tá praticamente impossível de importar, mas passou esse aqui, que não é tão pequeno, tão leve, tão barato assim. Chegou meu mini PC, aí eu levei a caixa lá pra casa. Que não é barato, 4.300 reais e é um PC premium, mas celular, placa de vídeo, tá sendo quase tudo devolvido. E isso não é interessante, é insustentável. Mas taxar em 60% também é insustentável, gente. Não tem como, tudo que a gente comprar, pagar 60%. Tinha que ter taxação sim, tem que ter um jeito da China contribuir com a economia brasileira, já que a gente vai comprar mesmo. Não tem como proibir a importação, é impossível, inclusive é proibido constitucionalmente. Não tem como o Brasil proibir as importações, no máximo, tentar inibir através da taxação. 60% é basicamente proibir, porque toda vez que você comprar uma coisa de mil reais, pagar 600 reais. Toda vez que você comprar um negócio de 100 reais, pagar 60 reais. Vai acabar inibindo a importação e o grande lance é produtos que nem tem concorrência no Brasil. Produtos que a gente não acha aqui, que só acha na China, a gente vai ter que pagar muito mais caro por isso. Então tem sim que taxar. Não pensem que não tem que taxar. Nosso dinheiro não pode ir pra China de graça. A China não pode lucrar em cima do nosso consumo, a detrimento da economia nacional. A gente não pode fechar o varejo brasileiro e comprar só da Shen, porque isso vai gerar prejuízo, vai gerar desemprego, vai gerar falta de comida, vai gerar gente na rua por falta de dinheiro pra pagar aluguel. Vai ser uma crise geral. Então, ah, mas abrir uma Shen no Brasil, aí vai ficar mais caro, porque ela vai ter que pagar direito trabalhista, ela vai ter que pagar imposto, ela vai ter que pagar um monte de coisa que ela não paga vendendo direto lá da China. É por isso que a loja Shen pop-up foi rapidamente. Beleza, temos um grande problema aí. Tem que taxar, mas 60% é muito caro, gente. É muito alto. Poderia ter um IVA, um imposto de valor agregado de 25%. Beleza, cada mil reais você paga 250. Quer importar um suado de 3 mil reais? Beleza, é 3,750, 3 mil vai pra China, 750 reais de tributo. Mas você já sabe na hora da compra, então você nunca mais vai ser taxado em 200 reais, mas você vai saber exatamente quanto você vai pagar na hora que você compra. E não será 60%. Por exemplo, um suado de 3 mil reais, um matador, um flagship killer aí da Realme. Com 60%, gente, mais de 1.500 reais de imposto, que seja 50%, a gente vai cair 1.800 reais de imposto. De 3 mil ele vai pra 4.800. Aí já é demais. Aí é absurdo. Devolver tudo é o pior cenário, porque o Brasil deixa de arrecadar e tá gastando dinheiro com o auditor fiscal só pra ficar devolvendo coisas. Não taxar nada. Fim do comércio nacional, enriquecimento somente da China. Crise no Brasil. Não é interessante também. Temos que ter uma solução. Se o governo vai fazer alguma coisa, ninguém sabe. E, sinceramente, não tenho esperança de que algum governo vá fazer alguma coisa que é realmente boa pra nós, consumidores de baixa renda. Pode até ser que algum faça. Talvez não esse. Mas nunca será focado na gente. Eles vão fazer o máximo possível pra ajudar os amigos do rei. E nós não somos amigos do rei. A gente só quer importar coisa da China. Tem que ter uma regulamentação nova. 60% e mais 100% de multa é simplesmente... É intancável, gente. É a mesma coisa de proibir a importação, que é proibido. É proibido proibir a importação no Brasil. Passou meu tablet. Não é o fim da importação. Não sejam alarmistas. Isso vai acabar porque o Brasil precisa dessa renda de arrecadação. E 60% também, eles vão ter que mudar alguma coisa. Porque senão não vai ser como proibir a importação. E o Brasil precisa desse imposto. Pra financiar a gigante máquina pública brasileira, mas também o serviço de saúde, que é um dos melhores do mundo. É um dos melhores do mundo. Nos Estados Unidos tem gente que morre por falta de insulina. Aqui a gente tem a ambulância de graça. De graça, mas eu pago imposto. Gente, é 4, 5 mil dólares uma ambulância nos Estados Unidos. É 20 mil dólares uma infecção urinária. Então tem que financiar o SUS. E tem mesmo. Tem mesmo. Tem mesmo. Não falem contra o SUS. Não sejam desse nível de alienação. O SUS é um bem nacional. É a melhor coisa que nós temos aqui no Brasil, basicamente. Temos que fortalecer a educação do Brasil. Então não dá pra gente mandar todo o nosso dinheiro pra China sem nada de retorno dos chineses pra cá. A gente já manda grão pra lá. Um monte. E carne. Então não dá pra gente mandar todo o nosso dinheiro também. E não arrecadar nada aqui com toda essa grana que vai pra China. Mas o jeito que tá é insustentável. Tem que ter uma reforma tributária. Tem que taxar menos o consumo e mais a renda. É a única solução que a gente tem pra balancear essa conta. Mas a corda sempre aperta pro lado mais fraco que é o nosso. Do lado do pobre, do lado do consumidor que quer pagar 60 reais numa blusinha em vez de 250. Porque ele não pode pagar 250. O governo deveria pensar por esse lado. Mas ele não vai pensar porque ele obedece quem manda e quem manda quem tem mais grana. E não a gente que quer importar blusinha. Como eu disse, a corda vai apertar do nosso lado. Eu acho que vai ser um período bem conturbado pela frente. Eu acho que daqui 3, 4, 6 meses vai melhorar. Porque o governo precisa da arrecadação da China. E a gente tem uma parceira que a China no Brasil também não quer uma guerra com a China. Proibindo a importação. Porque a gente depende, um depende do outro. A China depende da gente por um lado, a gente depende deles por outro. Então eu acho que não é interessante uma guerra com a China neste momento. E eu acho que isso aí vai desestimular um pouco a importação. E daqui a um tempo eles vão ou votar alguma lei ou afrouxar novamente. Porque já tá todo mundo comprando menos mesmo. E a indústria nacional vai tá girando mais. Essa é a minha opinião. Eu acho que tem que taxar, tem que taxar sim. Mas tem que ser uma taxa razoável. E com certeza o problema não tá na ponta mais pobre da conta. O problema tá em outro lugar. Tá no funcionalismo público, que é gigante, que paga muito pra gente que não faz tanto assim. E tá nos grandes capitais, que não pagam imposto. Herança é 4% e consumo é 47%. A pessoa que nunca vai herdar nada na vida paga muito mais imposto do que o cara que vai herdar a Ambev. Isso não faz o menor sentido. Então essa é a minha opinião, de verdade, sem sensacionalismo, né? Sem videozinho curto só pra causar treta na internet. Eu quero saber a sua opinião nos comentários. Se você não é inscrito no canal, consegue se inscrever e deixa o like. E eu espero ver você aí nos próximos vídeos, hein? Valeu!